E galera, antes de começar esse vídeo que ficou muito, mas muito engraçado, pessoal, teve vingança, teve trollagem, teve de tudo, cara Assiste até o final que ficou muito, muito bacana E antes de você ver o vídeo, né, não se esquece de se inscrever que é muito importante, caso você seja novo, tem vídeo todos os dias Pelo menos dois vídeos por dia, e também pra você deixar aquele tapão no gostei, ajuda, tá? Ajuda mesmo, sério, dá o tapão no gostei, que não custa nada pra você E você vai ajudar pra caramba, igual o Spock tá dando coração pra gente aqui, ó Então, bora pro vídeo, vai! Vamos lá, galera, começamos aqui o nosso querido Murder E eu acho que é o TT ou o Spock, porque eles tão aqui comigo Será? Será que é o TT ou o Spock? Mano, cai um ouro em cima da árvore, como é que eu vou lá na árvore buscar isso? Opa, o Spock, a voa É verdade, ali, ó, ali mesmo Ali, ó, o orinho Ô, eu vou atrás do TT, mano Galera, só eu que jogo apertando o tab pra saber se tem gente já morrendo ou não, velho Só você mesmo, eu não fico apertando o tab De vez em quando é bom você dar um tab ali pra saber quando você ainda tá morrendo Ah, TT, você tá sabendo demais, hein, velho Eu tô até com medo Ô, galera, e esse TT sabendo demais? Não, não tô te julgando Tô falando que você tá sabendo demais, é só isso, né, mano? Opa, encontrei um cara aqui, velho Que eu confesso que me deu medo Ai, eu vi Acho que alguém morreu, hein? Ixi, velho Meu Deus Mano, tem umas madeiras aqui, velho É o murder dos esfarces, né, velho Caraca, tem madeira, tem... Mano, tem dois tipos de madeira aqui no game, mano Olha isso, tem três Nossa, é verdade, tem uma... Que isso? Tem uma madeira no meio da árvore, velho Como assim? Nossa, mano Ih... Tá calma, hein? Olha o Spock, hein, velho Certeza que é o Spock Ih, olha esse cara de vermelho Ih, olha o outro ali Ih... Calma aí, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Você e o Spock Ó, ó Como é que eu vou saber que você não... Mano, se você me matar, velho Eu vou ficar bravo Vou ficar bravo mesmo Relaxa, cadê o Spock? Eu preciso encontrar o Spock, mano Morri Ih, morreu? Isso aqui é o Spock Eu tenho que correr Ah, tá Eu ouvi morrer, velho Achei que a gente pode... Pera, pera, Spock Cadê você, mano? Eu preciso muito te mostrar uma coisa Tá na árvore Vem cá, caiu a árvore aqui embaixo, ó Ó, e vocês podem ver que o murder até agora não fez nenhuma vítima, hein É, então Será que o murder tá morto? Ih Não, se o murder tá morto, acaba Galera Eu tenho uma coisa pra falar O quê? Eu sou o detetive Ah, não Tá, beleza Você é o detetive e você não tem nenhum suspeito Um apontando pro outro Nossa, caraca O cara matou o cara errado, velho Nossa Tem... Mano, tem três caras com arco e flecha aqui E um só pode ser o verde Não, eu tô... Ô, TT, olha pro ladinho aí Olha pro outro lado Opa Nossa, morreu a pessoa errada TT, olha pro ladinho Mataram, velho Ó, mano Eu tô só de olho aqui na zoeira Galera, tô... Pior que tem um... É a Alex Com certeza que é essa a Alex, velho Não, não, olha lá Tem uma madeira lá em cima correndo, velho Pode ser ela também Ixi Ai, tá recarregando meu arco Mataram o Cauê? Não Mas eu tô... Ó, eu tô... Mano, TT, ó, ó, ó Opa Mano Cauê, vamos mandar... Cauê, Cauê, equipe... Aqui, ó Faz assim, Cauê Aperta shift Você olha pra um lado, eu olho pro outro, mano Vai, vai, vai Vamos andar devagarzinho Vai, vai Vamos olhar pras costas Faz minhas costas Faz minhas costas, Cauê Vai, vai, vai Nossa, mano Calma Tô avançando, Cauê Nenhum inimigo à vista Nenhum inimigo Ó, Alex Ó, Alex Acobal 6-2, ó Mano, eu tô pensando ainda Cauê, será que eu dou a minha vida pra levar a Alex? Não sei, mano Eu acho que não é lá não, véi Mano, é o cara coloridinho que vem vindo Fica vendo É Sério? Pode ser, mano Cauê, fica num canto Ó, fica na esquerda Eu fico na direita Vai, vai, vai Ah, aqui não, não, não Eu acho que não é Alex Fica aí, fica aí Ai 60 segundos Ele tem 60 segundos Ai, meu Deus Calma E aí? Olha, esse cara que chegou, Cauê Essa pessoa de esquerda Nossa, eu ia atacar ali Ó, ó, tá vindo Não, não Não Nossa, ó, olha Ó, tem mais cara com arco Alex, véi, tenho certeza, mano Não, aquele cara tá correndo demais, mano Não, mas ela é a única que não fez nada Cauê Ou é a Alex ou é a... Ai Não, era a Alex Não, não era a Alex Nossa, de quem era, velho? Mano Eu não vi quem foi Quem me matou? Você tomou flechada Ah, mano Por que que me deram flechada? Mano Mano, tá todo mundo Que isso? Agora, quem que era? Quem era? Nunca saberemos Nunca era Eu era o detetive Eu sei disso, mano Bom, galera Vamos lá, né? Agora Próxima partida Mesmo mapa E agora, mano Tenho certeza que é o Spock Nossa, direto Com certeza Toda vez eu faço isso, mano Ou o TT, né? Porque ele tá muito quietinho TT Cara, eu sou julgado Por ficar Julgando o jogo, né? O cara quer que eu falo Eu tô pulando um bloco Eu tô andando da direita pra esquerda Opa, encontrei um ouro, mano Mas sabe o que é? Sabe quando você joga o verde? Pra colemadura Opa! Não, não, não É só um livro, não, mano Beleza Ah, relaxa, cara Já tava com medo aqui Já ia falar TT, é você Galera, quem acha que é o Spock Digite um Ah, Spock 1, vem cá Quem acha que é o TT Digite dois É isso Nossa, que agressivo É não, porque a galera Vai colocar no chat Aí eu vou, né? Decidir nos comentários Quer pegar? Eu já tô com dois ouros, mano Acho que você deve tá com mais, velho Relaxa Um, três Eu tô com medo, ó Tô strafando aqui Tô strafando, ó Tô strafando no Minecraft, ó Pra ninguém me ver Mano, a galera vai todo mundo pra árvore, velho Todo mundo se encontra lá embaixo É impressionante, né? Beleza, ó TT tá TT tá pra lá Spock tá pra lá Calma que tem um cara atrás da gente, Spock Se esconde Ai Spock Você viu esse cara? Ixi Calma, mano Ai Mano, ele tá vindo Ele tá vindo Cauê Eu juro pra você É um cara de camisa Peraí, peraí Spock já morreu? Sim, mano Passou um cara sem camisa O cara jogou a faca em mim, velho Cuidado, Cauê Mano, não sei não TT Eu não sei não Eu tô com medo agora De acreditar, mano Eu não sei Não, Spock morreu, velho Mano, pergunta o Spock, velho Spock, você não viu que tinha um cara atrás, velho? Não vi, velho Ah, não, mano Tô com medo agora, mano Eu não vou confiar em ninguém, mano Eu tô com medo Aí, ó Eu só vou confiar Ih, tem dois Tem dois detetives já na árvore, velho Maninhos, vou ficar com vocês aqui Na verdade, eu vou atrás do meu arco Porque eu vou matar o ladrão, velho Isso aí, mano Só isso que eu vou falar Caraca, mano Eu me sinto toda vez julgado, velho Eu sempre Mano, eu tenho Mano, TT Eu tô de... Mano Eu só não acho que é você Porque senão o Spock falaria Eu acho, né Ou você... Ih, Spock O que é esse Spock, hein? Ele tá te pagando Eu tô ligado O cara começa a criar, né Eu tô brincando Não, a real é que eu só quero fazer meu arco E mirar no morda e matar Só isso Ixi Quem que morreu? Eu ouvi um barulho, velho Ai, meu Deus Detetive foi morto Ai, meu Deus O cara tava fazendo assassina Mano Assassina? Eu tô com medo Juro pra vocês que eu tô com muito medo Velho Galera Ai Filha da mãe Susto Filho da mãe Uxi, velho Foi dropado o arco, velho E agora? E agora? Quem? Galera Sério Juro pra vocês, mano Olha o cara sem camisa aqui Ele passou de... Pumbi de novo, velho Calhê Dá um tiro nele, velho Nossa, o cara tá... Eu não tenho arco Eu não tenho nada Por favor, faz um arco E dá um tiro nele urgente, mano Ih, eu não sei, mano Ai, caraca Volta, RMS, drop-ed Eu tô falando, Calhê Que esse cara tá um absurdo, mano Eu não tenho arco Eu não tenho nem como Eu vou matar o cara Meu Deus Ô, louco Mano, onde ele passa Ele tá causando a discord, velho Mano, você quer saber a real? É isso, galera É isso, galera Eu vou... Ai, meu Deus do céu, velho Calhê, cuidado com o cara sem camisa Ai, meu Deus do céu Não, não, tá ok, ok Pode passar É sério, eu tô falando Pera aí, é um cara que tem uma cara de palhaço? Não sei, ele tá sem camisa, velho Ixi, 60 segundos 60 segundos Calhê, vai pra árvore, Calhê Ai, meu Deus Ai, meu Deus Mano, e aí? Calhê Tete Eu tô com medo de você também, mano Não, mano, relaxa Eu tô... Eu vi ele passando por aqui, velho Calma Calma, Calhê Beleza Ó, tem uma case aqui Não, mas ele tá claro Tudo tá na árvore, vai lá, gente Mano, eu não consigo pegar um arco Que eu já tenho um já, Calhê Relaxa Tá Ó, tem um cara caído aqui Vai acabar 30 segundos Ai, pegaram o arco Pegaram o arco, Calhê Relaxa Mano Tá lá Ô Ei É o Tete Não, Tete Ai, caraca Que trairagem Trairagem Tron, filha da mãe Sabia que era você Eu sabia Tete Não Nunca mais Olha no meu olho Nunca mais Não Nossa, velho Faltou uma pessoa Cara, eu fiz Mano, tava direitinho Nossa, mano Galera Mano, nunca mais confio em você Tete Nunca mais Mano, a próxima vez que eu tiver um arco na minha mão Vai na sua cara Pode ter certeza Ô, Spike Qual foi a sua opinião da última partida Quando eu falei que um cara te matou Mano, o que você pensou? Nossa, mano Nunca mais Mano, agora, Tete Você não tá entendendo Mesmo que você não for um murder Eu faço questão de te matar Só pra você não jogar, mano Só de maldade, velho Só de maldade Então isso, você tá me chamando pra uma guerra, cara? Não, mas o ruim é que se eu atirar em você e olha Ixi, já morreu? Não Calhê, ou você me mata ou eu te mato, mano Não, aí é o que Ah, beleza Filha da mãe Ficou, meu Ah, Tete É X1 mesmo? É X1, mano Mas tá ligado que Opa, opa Não, não, não Sai Calma Sai Calma, Spock Eu te amo Não faça isso Não Não Vamos resolver isso Não vamos resolver isso Do jeito mais certo, Spock Por favor Abaixa isso Abaixa isso Passa Abaixa isso Abaixa isso O murdo tá ali Abaixa isso, Spock Você já ouviu barulho de tiro? Não pode ser, Spock Entendeu? Eu te defendi, Spock Porque eu te amo Mano, esses barulhinhos Tipo, de dano É o que? A gente morrendo? Não, não É quem o murdo tá matando Não, tem deus que fica dando aleatório no mapa Não, não, não É cada vez que ele mata Ah, morri Aí, tá vendo? Quando ele mata Alguém dá um daninho Quem é? Mano, eu sei quem é Mas eu vou deixar aqui Que o cara sofra, mano Que tra... Olha, velho O cara, mano É muito traíra Mas eu sou detetive Tem que falar É, não Ah, Spock É um carinha de azul, mano É um carinha de azul Ah, ferrou, velho Tem muito de azul Não, não, não Ele tá na... Não, não é... Calma aí, deixa eu ver onde ele tá Onde vocês estão? Pera aí Não é azul, mano Eu não sei direito a skin dele Cadê você? Calma aí, Spock Tô em cima Eu tô indo pro meio Vai na árvore, mano Ó, deixa eu ver quem é É o... É o... É o Enderman, mano É o Enderman Tunday Storm 5, 5, 6 Ah, me matou! Não! É o... Mano, não É o cara todo colorido, Túlio E aí, Cauê? Dei, mano Eu sabia que o Spock era o detetive E falei quem era o bordeiro errado, mano Pro Spock Pera aí, tem dois, mano Tem dois, tem dois Ai, meu Deus O Enderman tá trolando meu vídeo, velho Isso é louco Nossa, velho E agora? Mano, é o cara todo colorido Com a roupa que tem um Z nas costas Ou será que não, Cauê? Então, mano É sim É sim, Cauê Vé, eu tô comendo... Aqui, ó Ah, achei Agora ferrou Agora entreguei Agora entreguei Agora entreguei Ferrou Ferrou, Brasil Nossa, mano E vocês vão se encontrar agora? Calma aí, vira pro outro lado Não, aqui, mano Aqui é inteligência Cê é louco Mano Como é que eu consigo outro arco? Eu esqueci, velho Meu Deus Ele tá vindo aqui O cara tá andando com a espada no meio da mão aqui Sem medo nenhum, né, Spock? Mano É, ele não tem medo do perigo, não, velho Ele vai peitar todo mundo Só que ele tá meio ruim Achou o Enderman Oi, Enderman Vamos ficar juntos, moço Vamos ficar juntos, Enderman Ele está se aproximando Ah, não Ele está se aproximando Calma aí, ele chegou, mano Ele chegou Ai Nossa Nossa, que redshot, velho Que pacada que cê tomou Cê é louco, mano O Enderman foi salvo O cara te buscou, velho Nossa Ui Filho da mãe O Enderman se salvou, velho O Enderman se salvou Filho da mãe Eu não acredito que eu Nossa, velho Não acredito O Enderman ainda tá dentro Ele tá dentro do Enderman até agora Juro por Deus Eu tô muito triste agora, mano Eu deixei o Enderman vivo, cara Ele me usou como cobaia, mano Ah, velho Que que é isso? Que errado Não, não 60 segundos 60 segundos na tela Essa é a grande dádiva dos ninjas Dádiva dos ninjas É isso, né Ele tá com a bússola Mano, ele não tá vendo ninguém com a bússola Ou não tem bússola Eu não lembro Acho que ele não tá usando o cérebro, não Ixi, velho O cara vai na água ver se tem alguém, velho Isso é louco Ih, ele vai perder, velho 30 segundos 40, na verdade Quem vai ganhar vai ser o Enderman Tem mais 3 pessoas Ah, até que dá É, não É, não, não Acho que não dá mais, não Não dá mais, não Ele deve estar sossegadão Lá dentro do banheiro, mano Ó, o cara tá correndo Ixi, velho O cara tá perdidaço, cara Ixi, velho Já era Já era Nossa, e agora, hein O que dizer desse cara aqui Aí, ó, aí, ó Ih, ah Nossa Os cara vem pra cima dele, velho Esse cara é louco também Nossa Nossa, eu vou até me ajeitar Falta só o Enderman Falta só Ah, não Já era Ganharam O Enderman tá a 6 segundos Ele não vai conseguir descer aqui E matar o Enderman Eu acho, né Nossa, isso me lembrou até Conta Strike, mano Plantar 6 segundos Aí Win, galera Win Win Ganhamos Ah, a gente ganhou, né Não, a gente perdeu, na verdade Como, não Quem ganhou? Não, no final das contas, mano A gente saiu vitorioso Isso que importa